Será que a Gisele viu? Não Trabalhando muito? Trabalho, tenho dois filhos, casa Não sobrou tempo para assistir aos programas? Não E agora no segundo turno? Agora tem que assistir, né? Seu Alexandre disse que assistiu a quase todos os programas dos políticos do primeiro turno Eu achei que as discussões foram muita balela, né? Como sempre, a balela desses candidatos Para o segundo turno, espero que ocorra na mais perfeita tranquilidade A pedra não é o que estamos vendo Como os cabos eleitorais sumiram das ruas E com eles, os santinhos O horário eleitoral obrigatório no rádio e na TV Deve ser a melhor opção que o eleitor terá para conhecer melhor As propostas dos candidatos a presidente e governador Para as áreas que consideram mais críticas A proposta que eles fez, até que é bom Só que a gente está precisando de muito mais Segurança, mais médicos nos postos de saúde Bom atendimento O que a gente vê aí está muito a desejar, né? Na verdade, tudo está precisando, né? Mas saúde, economia A gente tem que ouvir as propostas deles, né? Um fica discutindo com o outro o que o outro deixou de fazer Eu acho que eles têm que preocupar mais com o que eles É mostrar ao pessoal o que eles precisam fazer, né? Não ficar discutindo No segundo turno, a propaganda eleitoral no rádio e na TV Vai até o dia 26 de outubro Dois dias antes do domingo de eleição São tempos iguais para cada candidato Cinco minutos para Jair Bolsonaro E cinco para Fernando Haddad Que disputam a presidência da República Cinco para Romeu Zema E outros cinco para Antônio Anastasia Que concorrem ao governo de Minas Na TV vai de 1h a 1h20 da tarde E à noite, das 8h30 às 8h50 No rádio, os programas vão ao ar Das 7h às 7h20 da manhã E do meio-dia ao meio-dia e 20h Além dos cinco minutos que cada candidato terá De manhã à tarde e à noite No rádio e na TV Eles terão também ao longo de toda a programação Mais 25 minutos Distribuídos em propagandas de 30 e 60 segundos E é exatamente nisso que eles apostam Para convencer o eleitor Eu acho que o que tiver indeciso Ele vai decidir o que vai para o A ou mais B Ou se vai para o candidato do PT Haddad Ou se vai para o candidato Bolsonaro A Também vai decidir o que vai para o Partido �ita' nu Bit. Obrigado.